Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaparatudor.com ou .net ou .org Pessoal, nada de edição, nada de vlogão, nada de blá 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 O seguinte, o pessoal fica aí perguntando Eu tô aqui, botei aqui pro lado, tô aqui pra montar um circuito Pra prototipar, pra começar a prototipagem de um circuito eletrônico Na minha protoboard aí, ó Que é a mais usada, já gasta, eu tenho as interligações dela aqui Todos os barramentos estão interconectados pra facilitar Tá, e o alimento por aqui, vocês já conhecem muito bem ela aqui Tá, é uma da Ikari E dana-se ser a Ikari, não importa, mas pode ser qualquer outra É isso aí E o que acontece é o seguinte Tô pegando esse jampers aqui, ó O pessoal fala Poxa, Rodrigo, você utiliza vários componentes eletrônicos, olha aí, ó Quanto é esse cara aí, ó Tá difícil, hein? Mas é assim mesmo Mas a gente tem paciência, não tem? Então Tá lá 16 volts por 1 microfarad 1 microfarad por 16 volts Certo? Tá aí Legal Mas olha só Observem você Olha como tá o estado Da Do terminal do componente eletrônico Entende? Tá bem Não sei se dá pra ouvir Mas tá Tá oxidado E eu não vivo na região praena, não Pelo contrário, tamo em Manaus, né? Mas É isso, acontece essa parada E os componentes, ó Como esse outro Que é outro Capacitor Também tá Com certeza Com o terminal dele aqui, ó Tá vendo, pessoal? Tá meio que poroso Enfim E assim vai pros outros Vale pros outros também aqui, ó Até mesmo O 555 não tá assim, não Isso aqui é um 555 Já mostro Vamos lá Mas aqui, ó Os capacitores cerâmicos O 555, ó Esse é um 555 Nosso querido Adora esse C aí, cara Isso aqui é Acho que é Meu amor na eletrônica De verdade Olha aí, pessoal Acho que a diretora Nem fica chateada Quando eu falo isso Olha aí Esse é o cara Ne555 E tem ali, ó K Tem alguma coisa escrita mais Ó Vamos ver Estabiliza K553 K553 2 Beleza Beleza Filmou Então, pessoal Até mesmo observando Os terminais do nosso 555 Ele tá meio oxidado E Ah, Rodrigo Pra que esse Soquete aí Pra Pra colocar o 555 aí É É Uma questão de bobeira Mas é Porque Antes de pensar em gravar Esse videozinho aqui Eu ia usar E vou Agora Utilizar esse cara aqui Tá Cadê? Difícil focar Vou utilizar esse cara Simplesmente Por Porque agora vou Mas antes eu ia utilizar Porque o 555 tava meio oxidado E blá 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 Enfim Vou utilizar Isso E O que eu falo Pessoal Queria mostrar pra vocês Exatamente o seguinte Vou botar a câmera aqui Ó Fincada Desculpa mexer Não tem edição aqui A parada é meio complicada Eu não sei mexer muito bem Nesse Tripé Estragado Tá Deixa eu ver Finca Guarda aí Sem quebrar E Vamos ver Eu quero é Mostrar pra vocês O que eu faço Ó É o seguinte Lixa de unha De mulher Olha aí Ó Ó Essa Que é a minha última Ó Essa aqui mesmo De metal Ah Mas Rodrigo Vai estragar Porque você vai tocar aí Os dois Terminais do capacitor Não Mentira Loro Isso é história Vai não Na verdade Vai até descarregar Ó Não precisa ficar perfeito Tá pessoal Totalmente brilhante E tudo mais Porque Uma parte brilhante Já tá dando contato Né Ao contrário De que De toda A circunferência Oxidada Tá vendo aí Ó Já modificou Ó Já modificou Então é isso É dar uma polida Na parada Pra poder fazer O bom contato Até se a gente For utilizar Numa Não na protoboard Mas até mesmo Numa Placa perfurada E por aí vai E assim A gente vai utilizando Olha a diferença Ó Eu tô fazendo No meu dedo Mas não precisa Normalmente Eu faço Aqui Isso aqui Na tábua Ali Ou Na própria No pano verde Nesse fundo Que vocês estão Vendo Mas É pra mostrar Que não há problema Vejam vocês Ó Já modifica Então é assim Pessoal Que Componentes Que estão Dessa forma Ó A gente dá Uma polida Nos terminais Pra que dê Um bom contato Garanta Um melhor contato Com a protoboard Ou com a placa Perfurada Ou até mesmo Com a A placa final Que ele vai Vai entrar Né Isso aqui é um Pin true hole E assim A gente garante Um bom Contato elétrico Porque não adianta De nada Ter Uma boa placa E uma boa Solda E ser um exímio Soldador Mas se a gente Não garante Um bom contato elétrico Ali né Pra que vai acontecer De ser Rodrigo solda bem De imagem Cara Tu tocou a solda Lá Ah toquei Mas não Não toquei E aí Então Aí que está o problema Então nada De se garantir Vamos fazer o melhor Serviço possível E É isso Ó Tá vendo Tá vendo aí Nosso capacitorzinho De 10 nanofarad Tá aí Ó 10 mais 3 zeros 10 nano 10 nf E a perninha O terminal Está bem melhor Que estaria Então é isso Eu não vou fazer tudo aqui Tá Mas vale Para o 555 Pode fazer Ah Rodrigo E aí Para o 555 Eu não utilizo Essa toda metalizada Porque pode dar um curto Aqui Entre todos Né Então aí eu vou Ó Como aqui a Camera girl Então a gente faz isso Só para o pessoal aí Que Tem os seus circuitos Integrados Essa aqui ó Essa aqui Sei lá Que espécie Isso Mas é madeira Isso é uma coisa de mulher Mas Não dá contato Que eu já vi Já testei Então ó Ó Desse jeito assim Tá aí pessoal Tá vendo Nosso 555 Então pronto É isso aí É uma forma de Polir os terminais Dos componentes eletrônicos E A gente dessa forma Evita mau contato E evita dores de cabeças futuras Né Pode ficar melhor Claro que pode Mas eu estou fazendo Isso aqui na frente de vocês Na câmera Para que vocês possam entender Rodrigo Rodrigo é obrigatório É obrigatório utilizar A lixa De papel Sei lá Papelão E tal Não Não é obrigatório Nenhuma das duas Mas Eu sempre utilizei Só essa Nunca queimei nada Mas Por via das dúvidas Também utilizo essa Que é mais barata ainda Três vezes que essa E vamos para a protoboard Montar um Circuito Com o nosso querido Pampampampampam 555 Pessoal Não é isso aí Pessoal gosta dele Me amarro nesse cara Ó Tá cheio de pó Mas Tá caindo Pro lado Mas Só pra finalizar o vídeo 555 Esse cara é bom Um belo oscilador Dá pra ver aí Pessoal Eu tô tremendo Valeu Um abraço É isso Tchau Audio Jungle Audio Jungle